O STJ Push é um serviço oferecido pelo Tribunal da Cidadania para divulgação personalizada por e-mail de andamento processual. Para se cadastrar no sistema, basta acessar o portal do STJ através do endereço stj.jus.br. Selecionar o menu Processos, clicar na opção Sistema Push e em seguida no link Quero me cadastrar. Depois é só digitar um e-mail válido, confirmá-lo e criar uma senha. Para validar o cadastro, entre no seu e-mail, visualize o comunicado de confirmação e clique aqui. Após a confirmação, o seu acesso ao sistema STJ Push está liberado. Para incluir um processo no STJ Push e fazer o acompanhamento, é necessário informar a classe e o número do processo ou o número do registro, digitando apenas os numerais. Logo abaixo, no campo Observação, é possível anexar um dado relevante sobre esse processo, que entrará para a lista Push. Em seguida, é só clicar em Gravar Processo. Uma confirmação automática de inclusão é gerada pelo sistema. Clicando em cima do processo, você consegue visualizá-lo na página da consulta processual. Voltando à página de acompanhamento, além da lista gerada pelo sistema Push, o usuário pode criar listas personalizadas para facilitar ainda mais a sua pesquisa. Basta clicar aqui, definir o novo agrupamento e salvar. Lembrando que o nome desse grupo de interesse pode ser alterado a qualquer momento e que um mesmo processo pode fazer parte de várias listas ao mesmo tempo. Mas não se esqueça, você só receberá e-mails com o andamento processual dos processos incluídos na lista Push do sistema. Se você está administrando muitas listagens e quer ter certeza que o processo está cadastrado no STJ Push, clique aqui. Você tem a opção de anexá-lo ao Push e às listas de sua preferência. Outra forma de visualizar a lista Push é clicar no menu Acompanhar Processos por Lista, localizado na lateral esquerda da página principal. Automaticamente, o usuário visualiza todas as listas criadas, com as informações de quantos processos existem em cada uma delas. Ao lado, clicando nesse ícone, é possível gerar um relatório da lista selecionada e fazer um download. Esse documento contém dados do processo, classe e número, além das três últimas fases de cada processo. Se o usuário for um advogado, nesse menu ele acompanha processos por OAB. Basta digitar o número de identificação profissional, pesquisar, confirmar os dados e clicar em Salvar. Caso o usuário queira cancelar esse acompanhamento de OAB vinculada, basta clicar em Excluir. Outra funcionalidade oferecida pelo STJ Push é a exportação da consulta processual realizada através da página de processos. Dependendo do conteúdo da busca e da quantidade de processos relativos ao termo, esse serviço torna-se imprescindível. No exemplo, clicando no menu Consulta Processual, vamos pesquisar pela classe Habeas Corpus e definir como data de autuação o mês de janeiro de 2020. No campo Opções, vamos habilitar Mostrar somente os processos ativos e clicar em Consultar. Para essa pesquisa, o sistema apresentou 3.275 registros. Ao final da lista, você tem a possibilidade de exportar a pesquisa completa como tabela. Ao clicar no botão, o sistema gera mensagem de envio. Quando a exportação da tabela estiver concluída, o usuário recebe a confirmação por e-mail. Para visualizar a tabela e fazer o download para o seu computador, basta voltar ao menu Exportação da consulta processual. Aqui, o nome do arquivo também pode ser alterado. No STJ Push, existe ainda a facilidade de solicitar ao sistema para repetir a consulta automaticamente, num período determinado pelo usuário. É só selecionar a opção e clicar em Gravar. A listagem gerada através do link Exportação da consulta processual pode conter de 100 a 5.000 processos pesquisados pelo usuário. Para configurar corretamente essa planilha no Excel, é só eliminar as casas decimais das colunas no número de registro, número único e data de autuação. O STJ Push é um serviço auxiliar gratuito, meramente informativo. O Tribunal ressalta que o STJ Push não constitui meio oficial para a produção de efeitos legais. O sistema Push pode ser acessado no portal do STJ de qualquer navegador. A única exceção é o Internet Explorer. Em caso de dúvidas, entre em contato com o STJ presencialmente no Espaço do Advogado por e-mail através do informa.processual.stj.jus.br ou pelo telefone 61-3319-8410. Experimente você também esse novo conceito de atendimento. STJ na era virtual. Magistratura e cidadania de mãos dadas.